Nós temos aqui no item 14, pessoal, uma cartela com os jogadores do Atlético que foram dispensados pela diretoria. É uma lista grande e tem jogador que tinha contrato com um ano inteiro de duração, né? Pelo menos era pra ter durado um ano. Olha lá, zagueiro Marcos Vinícius. Esse terminaria agora, né? Ficou um tempão machucado? É. Vai embora. Olha o Daniel Borges, né? Roberto, você tem uma parcela de culpa nisso aí, ó. É eu e ele, né? Nós dois. Você falou mal dele aqui. E o Anderson, que veio como lateral, mas estava jogando mais no meio campo. E eu gostei, assim, né? Entre esses aí, eu não dispensaria. Volantes, o Abuda e o João Felipe. Abuda? É o quê? O Silva deve vir daqui a pouco também, né? Não tem problema. Ali eu botei só o 100% fora. O Silva, a informação que eu tenho é que é pra não ofender o Internacional. O que cedeu o jogador de graça. Ele é pior do que o Abuda. Porque aí não pode fazer assim. Aí o que eu acho interessante, Pasqueta, a gente tem esse tempo pra ir comentando já? Tem, tem. Vai comentando em cima da imagem ali. Então, Evandro, é que o Abuda era o cara do time. Eu criticava muito, até porque ele batia todas as faltas, ele batia todos os escanteios, não dava em nada, chutava pro gol de maneira ridícula, passe ele errava aos montes, mas não saía do time. Então o cara joga o campeonato inteiro, quase o dono do time pro treinador, acaba o campeonato e é mandado embora. E o reserva dele fica, né? Eu queria saber o seguinte, o que que acontece? Negueba e o Willians é surpresa? Não, Negueba jogou uma baita, teve uma baita participação no Curitiba o ano passado. Foi. E chega aqui e não joga num campeonato goiano, mas ele teve poucas oportunidades também, né? Não jogou tanto. O Abuda justamente quando ele tava crescendo. Não, mas hoje até surgiu um boato aí que ele poderia ir pro Vila Nova, depois a notícia foi desmentida. Negueba? É, Negueba. Negueba. É, que ele estava afim de ficar aqui, estava encantado com a torcida do Vila Nova, essa coisa toda, mas acho que não vai ficar não, não sei. Mas é uma coisa impressionante, o cara passou por alguns times grandes aí, jogou e chega aqui e não joga. Pode acontecer o que aconteceu com o Fernando Bob, o Wendel, jogadores passaram, não jogaram. O Wendel tava aqui no Goiás. O Wendel, os dois na ponte, o Fernando Bob também. O Wendel tava aqui no Goiás. O Wendel, o titular da ponte. O Wendel do volante do Cruzeiro, do Santos, o Canhoto, o Careca. Ah, sim, sim. 33, 34 anos. Exato, isso. Eu aposto que o Jean Damos meteu o pau, falou mal do Wendel, né? Vocês da imprensa. Ele foi embora pra ponte e tá arrebentando. É, não, tá arrebentando, jogou lá no passado, esse ano. Não, ele até que foi titular, ele ficou nesse último jogo, é quem tava no banco. Hoje ele é reserva, hoje ele é reserva. Os titulares são o Elton e o Fernando Bob. O Fernando Bob é que tá arrebentando, né? Olha, nós temos as imagens aqui, daqui a pouquinho nós vamos mostrar o VT, mas o Marcelo Cabo, ele comandou o time já com os caras. É, mas... E com o Walter. Tá. A lista de manhã que eu vi tinha o Bonfim. À tarde, ele foi retirado. Ele ainda está... Não, vai ficar... Ele ainda continua. É, e tem jogadores aí que saíram, que tinham contrato até o fim do ano, né? Até porque... Até porque o Atlético ainda falta muito tempo pro jogo contra o Flamengo, só que já não pode inscrever mais. Então... Então se o Bonfim vai embora agora, né? O Atlético ia ficar na mão aí, só com dois zagueiros, né? Olha aqui, o Marcelo Cabo hoje comandou um coletivo, um treino tático, inclusive lá, ele conversando com o time. O Walter não pode jogar a Copa do Brasil. O próximo jogo do Atlético é contra o Flamengo, dia 10, deve ser no Rio de Janeiro. Ainda não tem local definido. Aí ele começou o treino com o Walter, depois ele colocou o Betinho, certo? Tirou um atacante e colocou o volante, natural, porque o Walter não pode jogar contra o Flamengo. Então ele testou o Clever, o Eduardo, que é uma novidade, com o Ricardo Silva, o Roger Carvalho e na lateral esquerda o Bruno Pacheco. No meio campo ele testou o Marcão, que vem do Botafogo de Ribeirão Preto, com o Igor, que vem do Ituano e Jorginho. Três atacantes, o Valterson, o Everaldo e o Walter. Aí ele tirou o Walter e colocou o Betinho. É, ele treina ao mesmo tempo o time do dia 15 contra o Coritiba e o time contra o Flamengo no dia 10. Bem mexido, né? Que é sem o Walter. É do jeito com três atacantes, né? É, mas contra o Flamengo não pode ser três atacantes. Walter e Valterson. Pode ser, não sei. Vai ficar dupla, né? Não vai ficar dupla, né? Não vai ficar dupla, né? Com a dupla ótima, Walter e Valterson. Valterson.